Pessoal, mais uma aula de nosso curso de Excel. Vamos hoje com o tema, inserindo e excluindo um conjunto de linhas e colunas. Também incluir e excluir células. E para iniciar, é claro que incluir uma célula, a gente vai em cima. No encontro da coluna e da linha que a gente quer, por exemplo aqui, no D6, que é a coluna D de linha 6, e se digita, olha lá o que a gente quer, Cleiton, 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 não é? Entra e incluiu, isso como nós já sabemos. Para excluir, vamos em cima dela, damos o pulo DEL e excluímos a célula que estava, o conteúdo da célula. Mas o nosso objetivo principal aqui é trabalhar com linhas e colunas, perfeito? Então, vamos aqui, clicar aqui na tabela mês, mês, o valor, o vendedor, o vendedor, né? Mês, mês 1, o valor de 100 reais e o vendedor Carlos. Carlos, mês 2, o valor de 23 reais, o vendedor, o valvírio, o valvírio, mês 2, mês 3, o valor de 400 reais, o vendedor Carlos André. Mas aí, nós percebemos o seguinte, houve um esquecimento de colocar no mês 1 uma pessoa. Então, como nós podemos fazer? Nós clicamos aqui em cima da linha 9, que é no mês 1, então, entre 1 e 2, o botão direito, dizendo inserir, ele automaticamente cria o trânsito, então, vamos colocar mês 1, valor 3,20, vendedor, Paulo, Paulo. Portanto, fizemos o atrasco de uma linha, não é? Mas, descobrimos também que no mês 2 tem dois vendedores que foram esquecidos. Então, vamos, marcamos duas linhas, botão direito, inserir. Nós vamos lá colocar no mês 2, mês 2, é, Paulo, vamos colocar um valor de 670 reais para José. E no mês 2 ainda, nós temos um valor de 800 reais para o vendedor Lúcio, Lúcio, perfeito. Bem, então, a gente continua entendo muitas informações ao longo do ano, mas, lá no mês 2, o mundo decidiu, rapaz, a gente está precisando de mais uma informação aqui. Então, nós precisamos colocar uma coluna, né, para verificação de que nós temos que ter, é, se esse valor já foi pago ou não o vendedor. Já saiu lá na sua folha de pagamento. Então, acrescentar uma coluna entre valor e vendedor, aqui, botão direito na coluna E, clica com o botão direito na coluna E, né, então, inserir, olha, automaticamente já inseriu uma coluna. A coluna, por exemplo, então, vamos colocar aqui, pago. Então, a gente vai, por exemplo, o Carlos, ok, o Paulo ainda não, o Valmin, ok, o Lúcio, ok, e o Carlos André, ok, então, perfeito. Mas, por exemplo, se precisarmos de mais colunas do que uma, poderíamos vir aqui e marcar na coluna, por exemplo, E, a gente marca E, a F, ele cria duas colunas, três, quatro, cinco, quantas a gente queira ao mesmo tempo. Então, inserir, e aqui nós colocamos a coluna que nós queremos, é, digitar, né, por exemplo, a coluna, se você quiser saber, é, produto, né, produto, né, produto que ele vendeu, produto que ele vendeu. Por exemplo, é, o nome do comprador, nome do comprador também, né, aqui ficou, o nome do comprador invadiu, a gente aumenta aqui, explicando, né, arrastando, produto, por exemplo, produto, é, panela, panela, nome do comprador, é, j, c, v, d, comércio, perfeito, e assim sucessivamente. Pessoal, era basicamente o que tínhamos para o momento, e acredito que com essa aula, esses conceitos ficaram bem alicerçados, e mais adiante, colocaremos uma aula sobre o mesmo assunto, mas com conceitos um pouco mais avançados, em que vocês vão complementar o que aprenderam hoje. Grato pela atenção, continuem a avaliar nosso curso, nosso canal, e postem comentários para que nós possamos melhorar nossas aulas. Obrigado.